Fala rapaziada, hoje vai ser um vídeo totalmente diferente Um vídeo muito triste, tá ligado mano? Porque tipo assim mano, não dá nem pra acreditar, tá ligado? Eu tinha acabado de ir no YouTube, mano Tinha acabado de ir no YouTube e ver o vídeo do Petrus Games, tá ligado? Meu parceiro Aí ele botou isso aqui Tinha acabado de comentar, tá ligado? Só que eu ainda nem tinha entrado mano no jogo Aí tá ligado? Eu falei que ia fazer live 5 horas, né mano? Aí eu vi o vídeo dele, eu ia fazer live Tá ligado? Eu fui lá no Instagram dele e vi isso aqui Eu achei mal covardia, tá ligado? Um cara que só ajuda o cenário Fazer isso com o cara, tá ligado? Eu acho isso mal, eu acho isso muita covardia, mano Na moral, mano Pô, é dinheiro que a gente gasta, é horas que tu fica no jogo Tá ligado mano? É horas que tu fica nesse jogo aqui Pegando kill, subindo dano médio, pegando lendário Mano, é anos mano, tá ligado? Que tu tá nesse jogo com a tua conta e a tua conta vira lenda, mano Tá ligado? Tu não quer outra conta, tu quer a tua, mano E eu acho isso mal esculacho, mano Aí eu falei que ia abrir live, né mano? Entrei, fui tentar também entrar na minha conta Fui entrar na minha conta aí pelo Facebook Tá dando esse negócio aqui, mano Excluído também, tá ligado? Aqui o meu tá dando falha na autorização do servidor Mas eu falei com a Thaís lá, tá ligado? Eu tinha meu ID, tinha meu ID também de CP Tinha tudo Infelizmente alguém, né mano? Esse cidadão aí foi lá e excluiu também a minha conta Tipo assim Mano, ridículo, tá ligado? Como é que um jogo desse Um jogo desse aí com a estrutura dessa Eles deixam a falha dessa, tá ligado? Erraram uma falha dessa Ao ponto de o cara descobrir como Se pega teu ID e exclui Tá ligado, rapaziada? Não vou mentir pra vocês não Quando falaram que estavam excluindo conta Mano, eu não fiquei Não fiquei Tipo assim Me protegendo Tá ligado? Porque até então Eu faço live, mano Então tipo assim Tem hora ali que tu tem que botar a tua conta em modo stream Tá ligado? Então infelizmente ali na live A rapaziada vê Eu postei também um vídeo também Que aparece meu ID Mas mano Tá ligado? Um jogo desse, mano Tão caro, mano Por que que Por causa que o cara vai descobrir um erro E a Activision não vai consertar isso Tá ligado? Pra tu ver ao ponto que a gente tá chegando, mano Que a gente tem que jogar o jogo com medo Tá ligado? Tem que fazer live com medo Não pode mais ficar mostrando nada Tá ligado? Não pode entrar ali no seu ID Mano, não existe isso, mano Tá ligado? Não vou prolongar muito mais Não vou prolongar muito esse vídeo não Só tô fazendo esse vídeo aqui Pra vocês ficarem alerta aí Que infelizmente o Pelixos acabou de perder a conta Eu também acabo de perder minha conta Ele não vai E pra confirmar legal, mano Pra confirmar eu ainda não tava acreditando Tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui A conversa com a Thaís É... Eu mandei mensagem pra Thaís Tá ligado? A Thaís, ela tem o meu ID lá Aí eu falei Thaís, dá uma olhada aí no... Aí eu fui e falei pra ela Tu tinha meu ID salvo Tá ligado? Ela tinha meu ID salvo Que ela fica mandando Ó, ela vai lá, ó Ela pega meu ID Pra você ver que excluíram o mesmo, mano Ela pega meu ID, ó Coloca meu ID lá Minha conta nem aparece, mano Ó Nem aparece Aí eu falei Cara, o ID eu acho que pode estar bugado Tá ligado? Ainda falei pra ela Aí ela vai lá com toda a paciência do mundo Faz mais um vídeo, mano Procurando todos os amigos dela Tá ligado? Pra ver se minha conta aparece Eu acho isso muita sacanagem Tá ligado, mano? O cara fazer isso Ó, não tem ali Não tem minha conta mais Não tem minha foto Não tem modo stream Não tem nada, rapaziada Olha lá O Jackson apareceu ali Com o modo stream Olha lá, rapaziada E eu ainda não acreditando, mano Eu mandei meu ID pra ela Tá ligado? Pra ela tentar colocar CP Agora pra mim Tá ligado? Pra ela tentar colocar CP Pra mim Ó, pra vocês verem Nem o ID do CP Mais pega, ó Este ID do jogador Não pode ser encontrado Tá ligado? Nem o ID mais do CP pega, mano Então, tipo assim, mano É... Tô fazendo esse vídeo aqui Pra vocês ficarem alerta aí, né, mano Porque, pô, cara É muito dinheiro que a gente gasta, né, mano É um... É o quê? Quase dois anos, né, mano Jogando na conta Pegando o kill Se esforçando Dando o teu máximo na conta Melhorando teu dano médio Fora o dinheiro que tu gasta Fora o dinheiro que a rapaziada Te ajudou também Muita rapaziada Me deu várias roletas Tá ligado? Mas eu também já gastei dinheiro Nessa conta E é triste, mano Na moral Um erro da... Da Activist Por causa de um erro da Activist A gente perder a nossa conta sim Tá ligado? Eu acho isso muita sacanagem, mano Então, tô fazendo esse vídeo aqui Pra vocês tomarem cuidado aí Uma parada muito triste E abrir live também Agora, como o Pécio tá falando No vídeo dele Ele falou também que ia abrir live Agora, não sei nem como é que eu vou Abrir live, tá ligado? Sem conta E é fogo, mano É fogo, na moral, mano Na moral, mano Eu não sei como que um cidadão Consegue fazer isso, mano Na moral É foda, rapaziada Sem nem mais o que falar, mano Eu não sei como que um cidadão